Olá, você está assistindo a mais um corte aqui do Místico Podcast, link na descrição do episódio completo, já deixa seu like e inscreva-se. Eu não sei se você conhece a patrocinadora oficial aqui do canal, a Cleaner Gloves, tá? A Cleaner Gloves são luvas de lavar louça que já vem com escovas embutidas, tá? Diretamente na palma de suas mãos, não acumula bactérias e doenças, não precisa ser trocadas, é flexível e se adapta a qualquer louça. O link está na descrição e o QR Code aí na sua tela pra você adquirir a sua. Fica agora com o corte. Ah, entendi. É igual a avó, o que aconteceu com a avó? Semana passada, quando aconteceu de rastear meu telefone, de fazer acontecer, tá? Eu tinha recebido uma semana antes essa revelação que um Exu muito forte iria se levantar contra mim. Esse Exu iria tentar me derrubar, só que as pessoas, tá? O Exu ia ver que eu tinha uma luz muito forte e que iria ficar do meu lado e iria derrubar quem queria me derrubar. Ah, então é tipo a magia voltar contra o feiticeiro. Esse Exu iria te prejudicar. Isso. E aí o que aconteceu um dia antes de eu receber essa ligação foi que a gente tem uma menininha de 10 anos que é autista e aqui pra ela poder cuidar do autismo dela, eu dei uns periquitos pra ela. E esses periquitos procriou demais. Hoje a gente tem 40 periquitos. Nossa. 40. Nós temos um viver enorme. E nasceu dois periquitos brancos. E aí, 7 horas da noite, ela chega e vai alimentar os periquitos. E um periquito brancos está com a cabeça arrancada. Caramba. Um lado e a cabeça pro outro. E ela começou a gritar, ela chorou, ela ficou apavorada. E me deram um apelido aí, que não é que eu não goste, porque eu acho que esse apelido foi de deboche, a mulher do turbante branco. Então, assim, os meus mentores fez aquilo pra mostrar que queriam tocar em mim. Ah, entendi. É algo mandado mesmo. Aham, sim. Então, assim, o que a gente tem são mentores muito fortes, guias, entidades que nos cuidam. Então, a Anitta, hoje, ela tem uma proteção muito forte. E o dinheiro, tudo, tudo o que ela quiser, realmente as coisas vão acontecendo, tá? Entendi. Porque ela tem.